Fala galera, beleza? Eu sou o Ícaro. Beleza, eu sou o Will, trabalho lá com o Ícaro na academia. E eu vim dar uma dica pra vocês de um treino, que é na real o circuito, né? Que vai ajudar vocês a lidar aí com a quarentena e também ajudar a perder peso. Fala galera, beleza? Esse aqui, se vocês não tem um ponto fixo assim pesado, é legal prender o pé no sofá. Pra você ter o apoio na hora de subir. E aí 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 Esse é o circuito aí que meu irmão mostrou aí para vocês, bem simples, dá para fazer em casa. A intenção é criar um desafio, quem conseguir fazer três aí, está com um condicionamento bem bacana, em três rounds. Faz todos esses exercícios, descansa aí vai de um a dois minutos, o menos possível que vocês conseguirem para manter o batimento alto. Aí tenta fazer três, três rounds dessa série, desse circuito aí. E quem conseguir filmar aí, a gente agradece, manda para a gente, para a gente dar uma analisada, para a gente conferir, aplaudir vocês também. E é isso, espero que vocês tenham gostado e bora treinar.